Olá pessoal, vamos falar rapidinho aqui uma maneira de você fazer a configuração das filiais dentro da sua empresa. O que é que são as filiais ou locais de negócio? São aqueles objetos que ficam embaixo da sua empresa para atender requisitos fiscais, contém informações da notícia fiscal eletrônica, informações fiscais como CNPJ e por aí vai. Qual que é o caminho para configurar as filiais? Então, rapidamente você vem aqui no SPRO, componentes válidos para todas as aplicações, funções gerais da aplicação, onde está a nota fiscal você entra, local de negócio, definir locais de negócio. Então, nesse ponto você faz a sua configuração. Se você está fazendo isso de uma maneira constante, você tem um caminho mais simples. Você faz uma busca J3 com Brent, você vai trazer aqui a informação da tabela da filial, J1B Brent, vai trocar o H do final pelo 1V para acessar a visão. Apesar de estar na SE16, ele vai te levar para o Customizing ao invés de uma tabela. E aqui você pode concluir ou dar manutenção na sua configuração de uma maneira mais prática. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!